Olá, bom dia! Muito bom dia, querido ouvinte! Deus abençoe você. Olha, eu sei que tem dias que a gente não consegue estar bem. Eu sei disso, porque também eu me sinto assim às vezes, né? Triste, abatido. Mas logo eu penso que tem alguém que ama muito e que me ama demais, que está comigo. E esse alguém é Jesus Cristo. Eu olho para os lados, eu olho para a vida, aí eu consigo me levantar, porque eu vejo a graça de Deus todos os dias acontecer na minha vida. E hoje talvez você esteja vivendo e sentindo como uma fruta que usaram e jogaram a casca fora. Você mulher foi jogada fora pelo seu marido. Você funcionário que foi jogado fora pelo seu patrão. Você mãe idosa que foi jogada fora pelo filho. Levanta, meu irmão. Tenha pressa de ser feliz. Jesus está contigo. Pare de ficar se lamentando, chorando, deprimido. Não, não. De jeito nenhum. Me lembro que alguns anos atrás eu tinha quatro, cinco creches. Eu cuidava de cinco creches que eu tinha fundado há uns 15 anos atrás. Agora eu passei para outra pessoa cuidar, minha mãe também, enfim. Mas quando eu ia na creche todos os dias, quando eu tinha tempo, eu aprendi uma coisa muito interessante. Lá junto com as crianças, nós fazemos todos os dias os melhores e mais saborosos sucos com a casca. A casca que muitas pessoas jogam fora, sabia? Pois é. Então, às vezes você se sente esta fruta que foi usada e jogaram fora a casca. Não. Das cascas das frutas se fazem bons sucos. E isso pode ser feito com a sua vida. Isso pode ser feito com a minha vida. Vamos rezar e vamos pedir a Deus que abençoe você, que te proteja, que te livre de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Receba então agora esta benção muito especial na sua vida hoje. Abençoa, Senhor, este teu filho e esta tua filha. Abençoa o Senhor sobre a vida dele e dela, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.